Música Show e Roda acompanhou a piloto de moto velocidade Sabrina Paiuta na segunda edição da Copa Pirelli Superbike Pro. O evento aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Música Antes da corrida, a Sabrina recebe o preparador físico para a série de alongamento. E a moto recebe os cuidados necessários antes da largada. Tudo é conferido de perto. Minutos antes da corrida, concentração total. Agora tem que ir para a pista. Música Pilotos se preparam para a largada. Lembrando que a Sabrina larga na oitava posição com a moto número 8. Bandeira verde passa lá atrás. Pista liberada. Adrenalina sobe. Aceleração em alta. Largada autorizada. Música Olhe o S do Senna. Música 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 Agora é a última volta. Bandeira quadriculada. Fim de prova. Aí vem os pilotos. Será que a Sabrina pegou pódio? É, o show e roda é pé quente. Ela foi pódio duas vezes. Ficou em quarto lugar na geral categoria pró e primeiro lugar na categoria estreante. Música Ao meu lado está uma das promessas femininas na moto velocidade brasileira. Sabrina, como que foi a corrida? Nossa, foi muito boa. Sim, sensacional. Essa não é a primeira corrida que eu faço. É a segunda, na verdade a segunda etapa do Copa Pirelli. E da segunda pra cá eu baixei meu tempo. Na primeira corrida eu fiquei em quinto, agora eu fiquei em quarto. Foi uma evolução muito grande num tempo muito curto. Eu estou muito feliz, muito contente. E emocionada, né? Muito emocionada. Como que surgiu a vontade, o amor por duas rodas? Quanto que foi isso? Foi desde quando eu comecei. Foi desde quando eu tinha sete anos de idade. Na verdade o que eu acho é que foi desde quando eu nasci. Porque eu tinha um irmão que é sete anos mais velho que eu, Cauê. E assim, ao invés de eu brincar de boneca, eu brincava com ele de moto. E era tudo, era moto tudo pra todo lado, desde neném. E quando eu tinha sete anos de idade, meu pai começou a treinar uma menina de motocross. E daí eu já tinha paixão. E daí foi aí, foi mais uma influência pra eu poder ver que eu também podia estar dentro desse mundo. Existe algum preconceito? Você estava correndo entre esses marmanjos e tal, e chegando em quarto lugar na catificação geral. Pô, como que é isso? Existe algum preconceito? Eu acredito que existe muito respeito dos pilotos que são profissionais. Claro que alguns que são muito machistas, eles não respeitam. Mas eu acredito que eu venho conquistando o meu espaço, fazendo o meu melhor. E assim, a cada corrida, a cada resultado que eu venho tendo, as pessoas vão acreditando cada vez mais no meu trabalho. Isso é muito legal, não só pra minha carreira, mas pras mulheres também que querem ingressar no esporte. Eu gostaria de agradecer muito a todos os meus patrocinadores que acreditam no meu trabalho e torcem muito por mim. E nós do Show e Rodas desejamos muito sucesso e você é um exemplo e além também representa o Brasil. Estamos torcendo por você. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.